Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual Há algumas semanas eu postei um vídeo aqui no canal mostrando os ônibus utilizados pelos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e lá naquele vídeo houveram bastante pedidos para que eu fizesse também os ônibus dos clubes da Série B então esse é o conteúdo que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje vamos conhecer aí os ônibus que são utilizados pelos times da segunda divisão do Campeonato Brasileiro bom, se você gosta das histórias que a gente traz aqui no quadro ônibus não é tudo igual não esquece de deixar o seu like porque ele é muito importante para a gente inscreva-se no canal assim você recebe uma notificação toda vez que sair um vídeo novo e claro, se você gostar da história ao final, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem um pouco aí desses veículos que são utilizados por esses clubes solta a vinheta do canal e na volta vamos conhecer então aí os ônibus dos times da Série B Após apresentarmos os ônibus utilizados pelos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro chegou a hora de conhecer os ônibus dos clubes da Série B assim como na Série A, existem clubes da Série B que não utilizam nenhum ônibus são os casos do Brusque, Criciúma, Grêmio Novo Horizontino, Ituano, Sampaio Correia, Esporte e do Tombense seguindo a ordem alfabética, vamos começar com o ônibus do Bahia o clube baiano utiliza atualmente um Marco Polo Paradiso 1200 New G7 com chassi da Volvo modelo B340R fabricado em 2019 o ônibus pertence à empresa Bahia Panorâmica localizada em Lauro de Freitas e o Bahia aluga o ônibus desta empresa o segundo time do nosso vídeo é a Chapecoense desde 2017 o clube catarinense é patrocinado pela Volkswagen que cede um Marco Polo Paradiso 1050 geração 7 com chassi da Volkswagen modelo 18330 fabricado em 2012 antes de ser cedido a Chape, esse ônibus era utilizado para transportar executivos da própria Volkswagen a eventos do setor de transportes hora de falarmos do CRB de Maceió em Alagoas o CRB utiliza um ônibus próprio no deslocamento de seus atletas trata-se de um Marco Polo Paradiso 1200 geração 7 com chassi da Scania modelo K380 fabricado em 2009 o CRB está com esse ônibus desde 2018 e deve ter gasto cerca de 300 mil reais na sua aquisição o clube alagoano é o terceiro proprietário desse ônibus antes do CRB ele pertenceu a empresa EP Turismo localizada em Messias em Alagoas no período entre 2016 e 2018 e antes disso entre 2009 e 2016 ele pertencia a sua primeira proprietária a Autoviação Catarinense onde ele teve o prefixo 3016 nosso próximo time é o Cruzeiro atualmente o Cruzeiro também utiliza um ônibus próprio nos seus deslocamentos trata-se de um Marco Polo Paradiso 1200 com chassi da Volkswagen modelo 18-330 fabricado em 2017 os momentos conturbados que o Cruzeiro passou nos últimos anos também tem capítulos envolvendo o ônibus do time em 2018 o clube fechou um contrato de patrocínio com a Volkswagen para as temporadas 2018 e 2019 ao fim de 2019 a Volkswagen optou por não renovar o patrocínio cabendo então ao Cruzeiro devolver o ônibus à patrocinadora o que não foi feito depois de alguns meses desenrolando a situação o Cruzeiro decidiu em 2020 comprar o ônibus e ficar com ele em definitivo e aí ficou tudo certo né? não assim que o Cruzeiro formalizou a compra do ônibus e ele passou a constar como um bem do clube a justiça trabalhista determinou que ele fosse apreendido e penhorado para saudar débitos de FGTS não depositados pelo Cruzeiro mas as partes chegaram a acordo e o Cruzeiro pôde continuar utilizando o seu G7 mas as histórias envolvendo esse ônibus do Cruzeiro não param por aí em março de 2018 o clube viajou neste ônibus de Belo Horizonte até Juiz de Fora para jogar contra o Tupi pelo Campeonato Mineiro faltando alguns quilômetros para chegar no estádio o ônibus quebrou e ali pelo local os jogadores avistaram o ônibus do transporte municipal de Juiz de Fora que seguia para o estádio e sim o Cruzeiro chegou no estádio de ônibus urbano agora vamos falar de mais um time alagoano o CSA assim como seu rival CRB, o CRA também utiliza um ônibus próprio porém o do CSA foi adquirido zero quilômetro trata-se de um Marco Polo Paradiso 1200 New G7 com chassi da Mercedes-Benz modelo A500 RS o ônibus foi adquirido em 2019 e o CSA deve ter investido cerca de 600 mil reais na aquisição dele Hora do Grêmio desde 2019 o Grêmio é patrocinado pela Marco Polo fabricante de carrocerias que também fica no Rio Grande do Sul a Marco Polo cede para o Grêmio um Marco Polo Paradiso 1200 New G7 com chassi da Mercedes-Benz modelo A500 M próximo time da lista é o Guarani o ônibus do Guarani é próprio e já apareceu aqui no canal antes por ser um modelo bem raro e que teve pouco mais de 20 unidades fabricadas apenas A carroceria foi feita pela empresa Maxibus e se chama Lince 3.65 Já o chassi é mais comum, o Mercedes-Benz O500 RS esse ônibus foi fabricado em 2007 e está com o Guarani desde 2017 antes ele pertenceu à empresa Coscob localizada em Cotia em São Paulo o próximo clube é o Londrina o Londrina é patrocinado pela aviação Garcia que também fica em Londrina e isso já faz bastante tempo a Garcia adesiva um de seus ônibus em alusão ao time do Londrina e trata-se aí de um Marco Polo Paradiso 1600 LD da geração 7 com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RS D fabricado em 2017 nos dias de jogos esse ônibus transporta os jogadores e comissão técnica ao estádio nos dias que não há jogos ele é visto rodando normalmente nas linhas da empresa voltando ao Nordeste vamos falar do ônibus do Náutico em 2010 o clube fechou o patrocínio com a Volkswagen que serve desde o início da parceria um Irisar Century 370 com chassi da Volkswagen modelo 18320 fabricado em 2009 agora temos mais um time patrocinado por uma empresa de ônibus o Operário, time de Ponta Grossa no Paraná eles são patrocinados pela Princesa dos Campos que também tem sua sede em Ponta Grossa e o legal é que esse ônibus eu consigo apresentar melhor para vocês final de semana passada eu fui a Curitiba num evento sobre ônibus e o ônibus do Operário estava exposto lá confiram aí alguns detalhes desse Marco Polo Paradiso 1800 DD da geração 7 com chassi da Volvo modelo B12R fabricado em 2011 que a Princesa dos Campos está cedendo aí para o Operário utilizar ó, aqui embaixo tem nove poltronas leito e aqui em cima eles tiraram as poltronas da Marco Polo e colocaram poltronas da Buscar e aí esse ônibus aqui é usado para transportar o time do Operário restam apenas três clubes agora e chegou a vez da Ponte Preta o time de Campinas, rival do Guarani tem um ônibus adquirido zero quilômetro com recursos próprios em 2012 trata-se de um Irizar PB com chassi da Mercedes-Benz modelo O500RS a ponte apelida seu ônibus de Gorilão e lá em 2012 ela deve ter gasto aí cerca de 500 mil reais na aquisição dele vamos conhecer agora o ônibus do Vasco eles utilizam um Marco Polo Paradiso 1200 geração 7 com chassi da Volkswagen modelo 18330 fabricado em 2015 o ônibus chegou inicialmente através de um patrocínio da Volkswagen que durou até o ano de 2019 neste ano o Vasco optou por comprar o ônibus e ficar com ele em definitivo o último clube da nossa lista é o Vila Nova o clube de Goiânia atualmente utiliza um Marco Polo Paradiso 1200 geração 7 com chassi da Scania modelo K310 ele foi fabricado em 2014 e foi comprado em 2020 pelo Vila Nova antes de chegar ao clube pertencia a empresa Transleo de Sorocaba no interior de São Paulo bom galera chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro ônibus não é tudo igual e hoje vocês puderam conhecer aí os ônibus utilizados pelos clubes que disputam aí a série B do campeonato brasileiro espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais e inscrevam-se para que vocês não percam aí os próximos vídeos do canal eu vou ficando por aqui e até o próximo fim de semana com mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual fui!